Bom, acabamos de aprovar aqui na comissão que está debatendo a mudança no regime de pagamentos dos precatórios da União. Convite ao presidente do Concefaz e também o convite ao ministro Paulo Guedes, que vem aqui à comissão falar dessa proposta, defender a proposta e debater com a Câmara dos Deputados os aperfeiçoamentos que precisarão ser feitos para que a proposta possa avançar.